Olá meninas, tudo bem? Ignorem, porque eu tô com essa cara, só passei um lápis de olho e um lápis na sombrancelha e prendi o cabelo aqui pra vocês Porque eu decidi gravar um vlog, é bem básico, da minha sexta-feira, hoje é dia 27, então eu tenho bastante coisinha pra fazer aqui dentro de casa Arrumar algumas coisas, mais tarde eu tenho que ir pra escola, então eu decidi gravar um vlogzinho aqui pra vocês Espero que vocês gostem, então, bora aí acompanhar Minhas filhas, agora eu vou dar um jeito nessa louça aqui, olha quanta louça tem pra lavar Isso ainda porque a minha irmã não tá aqui, ela tá ensuzando e geralmente, meu, essa pia fica abarrotada assim, sabe, de louça Eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver direito porque eu tô contra a luz, então eu não sei, mas é isso que tem de louça pra lavar Vou dar uma lavada aqui, arrumar a cozinha e vou mostrando aos pouquinhos pra vocês Como eu falei, eu tô dando um jeitinho aqui na cozinha e agora eu vou guardar os mantimentos, né, porque eu dei uma limpada aqui no armário, aqui nessa parte de baixo, então eu vou começar a guardar Vou aproveitar que eu tô aqui na cozinha e vou colocar esse feijão pra cozinhar, já pra adiantar Meninas, agora eu vou dar uma arrumadinha no banheiro Uma limpadinha bem básica mesmo Porque tá tudo aqui em casa praticamente em reforma já há algum tempo Então tá algumas baguncinhas por aí E eu vou terminar aqui, vou fazer mais algumas coisinhas que falta pra fazer Vou lavar o quintal com a água da máquina, né, por causa da falta d'água, então a gente tem que economizar Como sempre, vocês também economizam aí na casa de vocês Vou ver se eu pinto a minha unha, porque ela tá feia, porque hoje é sexta-feira Talvez amanhã eu vou sair, não sei E mostro tudinho pra vocês, tá, então Aguardem aí Agora eu vou sair, não sei Não, eu não sou um escritor Ok Não, eu não sou um escritor Agora eu já fiz as minhas unhas, já dei uma pintadinha bem básica Com esse esmalte lindo O esmalte que eu usei foi esse daqui Da Impala Que eu comprei na promoção das lojas americanas Então é da Impala, o nome dele é Ouro Nobre Música 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 Já fiz tudo que eu tinha pra fazer, agora eu vou comer um arrozinho, feijão Uma salada Tem aqui um ovo E um franguinho, e um franguinho com uma coquinha Que eu mandei minha irmã comprar Então é isso, eu vou comer aqui E continuo gravando pra vocês Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.